Com a Válio, substitua o seu filtro de ar facilmente. Para substituir o seu filtro de ar, necessita trapos, luvas, um produto de limpeza, chaves de rosca, um filtro novo. Levante o capô e localize o local do filtro. Retire as peças circundantes para facilitar o acesso à caixa de ar. Retire os clipes ou roscas de fixação da caixa de ar. Retire a tampa e o filtro usado. Verifique o estado do filtro. Se se encontra danificado, contacte o seu mecânico, já que as impurezas podem danificar partes essenciais do seu motor. Com a ajuda de um trapo úmido, limpe o interior da caixa de ar. E o interior da tampa. Coloque o novo filtro na posição adequada e verifique que fica bem fixado. Volte a montar a tampa da caixa de ar. Fixe de novo os clipes ou roscas da caixa de ar. Verifique que o conjunto fica bem fixo. Arranque o veículo e controle que o regime do motor seja estável. Coloque o filtro de ar usado no lixo. A Válio recomenda que substitua o seu filtro de ar a cada 15 mil quilómetros ou pelo menos uma vez ao ano, coincidindo com a manutenção do seu veículo. A Válio recomenda que substitua o seu filtro de ar a cada 15 mil quilômetros ou pelo menos uma vez ao ano. A Válio recomenda que substitua o seu filtro de ar.